Tá bom. Obrigado. Melhor ficar sentado, né? Bom dia. Bom dia. Me chamo Mário Sérgio, já me apresento. Esse título aqui foi o Érico que me ajudou. Na verdade, eu peguei uma palestra que ministrei na Python Brasil esse ano e adaptei aqui para compartilhar um pouco. Acho que a ideia é a gente discutir aqui como não só na comunidade Plone, mas também nas comunidades dos órgãos que vocês somente trabalham no governo vocês podem criar em volta comunidades seguras em torno dos produtos que a gente desenvolve. Muito bem. Antes disso, eu só queria me conectar com vocês aqui. Essa foto é no Encontro das Águas no Rio Amazonas, porque a Python Brasil foi lá, né? E eu queria só ter uma foto que identificasse com o lugar. mas eu trabalho no Jus Brasil eu sou Developer Relations é um desses cargos que inventa nome aí, mas é tipo Advocate, Evangelista que tinha antigamente e eu estou há um pouco mais de dois anos e antes do Jus Brasil eu trabalhava na Open Knowledge Brasil mas ativamente com dados abertos agora eu sou do Conselho apenas é uma ONG e eu acredito que alguns de vocês aqui conheçam inclusive na Open Knowledge eu tive muito contato assim foi um período da da minha vida que eu entendi o o valor e a potência que existe aqui em Brasília a gente fez live sobre, por exemplo uma coisa que eu não conhecia do Correios a questão da gestão dos endereços do Brasil de CEP que isso é uma coisa que a sociedade civil poderia participar mais não ser um não está apenas numa instituição ali que pode ser privatizada por exemplo e outras tantas coisas aí que a gente trabalhou o próprio TCU que também tem parceria com a Openology e aí foi uma uma experiência legal eu também sou bem ativo na comunidade Python Brasil assim como o Eric eu também sou fellow member lá pela PSF mas o meu caso foi muito mais por conta de um trabalho de inclusão que foi feito na comunidade Python nos últimos anos e eu também estive na diretoria da associação Python Brasil e aí eu queria compartilhar com vocês aqui na verdade a história da comunidade Python e talvez como isso pode contribuir o Júlio falou também do Instituto Federal como é que a gente cria esses ambientes seguros acho que é a primeira coisa eu lembro que uma vez a gente participou de uma mesa até com o Interleges e o Interleges é diferente não tem uma comunidade de pessoas como a comunidade Python que é bem heterogênea você tem ali acadêmicos pessoas que publicam papers você tem estudantes você tem empreendedor e tal uma comunidade muito diversa mas o Interleges tem uma comunidade por exemplo de câmeras legislativas no Brasil inteiro como é que você conecta essas pessoas cria engajamento então como é que cria esse ambiente seguro ali a Python Brasil tem várias edições desde 2005 foi um evento que foi crescendo durante os anos duas dessas edições foram em Brasília a de 2013 foi a primeira que eu fui por isso que tem essa tarja cinza que foi aqui em Brasília eu sou natural de Brasília embora nos últimos anos eu tenha morado lá em Florianópolis que é outro lugar de praia viu Júlio também só cago um pouco mais gelado do que na Paraíba mas a primeira Python Brasil que eu fui foi muito legal porque foi junto com a Plony foi junto com a Plony Conference aqui em Brasília e foi extraordinário para mim aquela experiência tanto é que depois eu nunca mais parei de ir na Python Brasil e agora estou aqui no meu segundo evento de Plony da minha vida que foi o primeiro foi em 2013 então eu não sou e aí também já esclarecendo não trabalho com Plony diretamente até fiz umas perguntas um pouco mais elementares ali para o Eric no início até para entender a dinâmica para tentar essa aproximação mas eu nunca trabalhei com Plony diretamente nos últimos anos então uma coisa legal na comunidade Python que hoje pelo que eu enxergo assim no Brasil é a comunidade de tecnologia mais poderosa que existe no Brasil em termos de número de pessoas de impacto na sociedade por exemplo você pega aquela operação serenata de amor que saiu em vários jornais e fazia um trabalho de coleta da cota parlamentar do Congresso Nacional nasceu dentro da Python Brasil dentro de um sprint da Python Brasil o próprio Turicas que é mantenedor do Brasil I.O. que coleta vários dados e centraliza ali também uma pessoa da comunidade Python então eu vejo um ecossistema muito aquecido mas como é que isso aconteceu o que eu vejo o que eu escuto falar é que a comunidade Python que tem hoje que é enorme no Brasil ela é uma herança da galera do Plony e do Zope no Brasil porque muito antes de ter a comunidade Python como ela foi concebida que inclusive o Erico a Rafa também que vai estar aqui mais tarde participaram dessa criação é a comunidade e ah boa tá mais na tá dando um monte de nostalgia aí nele já tudo bem mas então quando eu cheguei pessoas como vocês já tinham construído esses mecanismos até cheguei a comentar na Python Brasil a Python Brasil mudou muito e eu vou ser bem direto mudou o que antes era só homem branco e a Rafa e a Tânia André que transitou muito aqui em Brasília e agora é uma comunidade com gente preta com mulheres com pessoas trans uma comunidade que se transformou e ficou muito melhor é muito mais empreendedora com muito mais impacto mas quando eu cheguei já tinha muita coisa extremamente incrível eu lembro que essa Plony Conference que teve em Brasília aqui tinha um evento de engenharia de software do lado não sei se vocês lembram disso no centro de convenções do Lice Guimarães ali e era uma galera toda muito mais formal e a galera da Python Brasil Luciano Ramalho de Bermuda aquela coisa mais assim não tinha muita diferença do palco para o público tinha aquela coisa do estrelismo ali e eu logo percebi que tinha uma diferença então o que é essa coisa do não tribalismo porque nessa mesma Python Brasil que eu fui em Brasília tinha uma palestra principal no auditório foi uma palestra de JavaScript e depois eu fui em outra conferência e teve uma palestra de Elixir que era outra linguagem então isso vai tirando aquela vibe adolescente de tribalismo já vai não sei o que essas piadas que são muito infantis e você vai amadurecendo a comunidade são pessoas que conseguem ouvir o contraditório que conseguem perceber o que tem para melhorar no plone e aí você aprende a ouvir crítica e aprende a entender também que tem coisas melhores para certos tipos de problemas então acho que essa coisa quando eu cheguei na comunidade Python é o que eu vi eu acho que isso a gente pode aplicar em qualquer projeto sabe a gente às vezes tem colegas de trabalho em projetos que são pessoas um pouco mais assim emocionadas que são muito apaixonadas pelas coisas e eu acho que esse tipo de cultura a gente tem que quebrar um pouco para não acontecer porque eu acho que perde muito potencial na trajetória dos projetos quando isso acontece tinha muita transparência também os rumos da comunidade a assembleia coisas do tipo aonde vai ser a próxima Python Brasil tudo via votação tudo aberto como tem que ser como tem que ser uma comunidade que está em volta de um produto open source como é o Python como é o Plony e escuta ativa a questão da escuta ativa tem uma coisa clássica nos eventos de Python geralmente não só no Brasil que é os Lightning Talks que é um evento uma parte de um evento que as pessoas podem subir no palco e ter 5 minutos para falar e não tem filtro não tem uma avaliação a pessoa sobe pode falar qualquer coisa e eu acho isso uma coisa impressionante porque aí a gente consegue escutar pessoas que não necessariamente são tem já uma relevância na comunidade ou certa popularidade você começa a abrir também para novos talentos e aí você renova também a comunidade assim porque você deixa um tapete vermelho para quem está entrando isso é um ótimo mecanismo de retroalimentação então o Plony está aí então tem muita coisa do governo rodando em Plony essa comunidade tem que continuar ativa tem que ter gente contribuindo a gente tem muita coisa para manter como é que retroalimenta base de código pessoas para contribuir comunidade aqui em Brasília por exemplo e assim para qualquer projeto então eram coisas que eu já tinha observado quando eu cheguei na comunidade Python funcionava muito bem e eu tenho esse livro aqui que é do Peter Hinks esse ele faleceu ele faleceu de câncer os livros dele são todos abertos ele é o criador de uma biblioteca chamada Zero MQ eu acho ele uma pessoa extraordinária esse livro ele fala sobre a nossa guerra de pessoas que está tentando fazer as coisas abertas a ciência aberta com esse sistema que você pega lá um jovem que faz alguma coisa algum ativismo de abertura de dados ele é sempre levado como um impostor um traidor um traidor da pátria ou ataca a soberania nacional e a gente tem alguns exemplos aí e ele fala várias regras para uma coisa se manter uma comunidade ele fala sobre abertamente sobre financiamento que tem que ser discutido liberdade de entrada e saída e aí ele tem essa frase lá que é mais ou menos traduzida assim que grupos fechados tendem ao emburrecimento então quando você tem uma iniciativa ali que você não abre não 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 deixa o aberto para o contagitório para pessoas iniciantes que é importante que fazem perguntas que querem ali entender você se distancia às vezes até do seu objetivo entendeu esse cara era muito engraçado ele teve uma ele fez um experimento no projeto que ele tirou as issues né então não tinha discussão porque ele falou assim eu quero entender se realmente essa biblioteca que for relevante para as pessoas e as pessoas usam e resolve problemas problemas práticos da vida se tiver alguma coisa para ser corrigida já vai chegar um por request alguém vai resolver e porque ele percebia que as discussões davam muito espaço para o nosso lado do mais egocêntrico que a gente tem né mais vaidoso de opiniões e ele achava que as issues sugavam muito energia das pessoas então ele matou não era desabilitado não tinha issue no repositório era só por request e de certa forma funcionou né eu acredito que essas regras não são genéricas não tem que ser aplicado para tudo mas esse experimento que ele fez eu acho que é um experimento que pelo menos para a gente filosofar na mesa de bar serve muito para a gente debater sobre se isso é bom mesmo ou não e aí o que acontece algumas histórias aprendizadas na Python Brasil aquilo ali é o Érico o mais jovem ali naquele aquele print ali ele deu uma palestra sobre o que deu errado na Associação Python Brasil porque realmente a Associação Python Brasil enfrentou problemas de quase o fim assim porque teve um processo de centralização muito forte de querer resolver tudo na comunidade e aí eu vi essa palestra quando eu sou mais jovem então o Érico falou aí algumas datas eu me formei em computação agora em 2014 então eu entrei na comunidade depois peguei esse legado e aí eu falei não, então beleza ele tinha usado um termo glocal que eu acho que serve para isso então por exemplo quando eu penso aqui no Interlegios ou instituições em Brasília eu acho que a gente tem que manter a infraestrutura sabe e quem tem que empreender é as pessoas lá nas cidades nas pontas então foi isso que a Python Brasil fez chegou essa nova geração aqui esse aqui é o Felipe eu não sei se vocês já ouviram falar do Afropython que é um movimento que ficou grande no mundo ele está ali sentadinho depois ele criou o Afropython Eagle lá de Belo Horizonte e essa nova geração aqui trouxe isso para a comunidade do glocal de você agir local pelo global então a gente distribuía a comunidade e a Python Brasil ela passou a ser apenas uma associação que provia uma infraestrutura fiscal e financeira para essas pessoas nas suas regiões empreenderem e ensinar Python aí surgiu Python Nordeste Python Cerrado Python Sul Python Norte Python Amazônia eventos de Jungle Girls de empoderamento feminino no Brasil inteiro depois Afropython e a Associação Python Brasil só dando essa estrutura para as pessoas fazerem não a Associação Python Brasil fazer eu acho que isso é uma receita de gestão de comunidade distribuída muito interessante que depois eu apliquei até na Openology quando eu estava lá a gente criou uma rede de pessoas embaixadoras de inovação cívica no Brasil inteiro e hoje está com mais de 100 pessoas nesse grupo que são jornalistas são geógrafos pessoas de computação que estão nas suas cidades lá lendo o diário oficial e teve uma mulher Jamile em Mogi das Cruzes que ela regulamentou a lei de acesso a informação no município que não era com apoio da Openology a Openology todo ano faz carta de vamos dizer assim de comprometimento com dados abertos para na época de eleição para os candidatos assinarem essa carta e se comprometerem e isso com essa rede de pessoas funciona muito bem porque o Brasil não é só Brasília muito menos São Paulo e Rio a gente tem 5.570 municípios e todos esses municípios que ninguém chega perto porque a imprensa talvez olhe o diário oficial do município de São Paulo do Rio de Brasília mas dessas cidades pequenas que não tem imprensa ninguém olha então foi assim até que surgiu o projeto lá na Openology o querido diário também que é um projeto que foca exclusivamente nas prefeituras nos diários oficiais do município para fazer a parte de transparência então foi uma provocação que rendeu muita coisa essa coisa do agir local sabe eu acho que é uma coisa importante assim quando a gente for pensar até as iniciativas aqui partindo de Brasília sabe então essa aqui foi a diretoria que a gente fez a gestão da comunidade distribuída e aí aqui a gente tem algumas fotos também de como começou com mais força esse movimento do PyLadies que é o grupo de empoderamento feminino da comunidade Python aqui foi em 2016 lá em Florianópolis na conferência que a gente organizou e transformou quando na foto de fundação da associação Python Brasil que eu não sei se está só o Érico aqui nessa sala que estava nessa foto só tem homem e a fotógrafa era a Rafa que vai palestrar hoje ela nem na foto apareceu mas ela também é fundadora e sempre a Rafa a Tânia e outras mulheres que eram poucas que participavam da comunidade Python eram pessoas extraordinárias chegou um monte de pessoas extraordinárias que transformou a comunidade gente dessas mulheres aqui que eu estou olhando tem pessoa aqui que trabalha na documentação do Anaconda do PyData tem gente na Alt Zero são pessoas extraordinárias que a partir do momento que a Python Brasil mudou a comunicação e aí pelo lado porque eu sempre falo não foi a Python Brasil que abriu a porta para essas mulheres as mulheres entraram com o pé na porta que é assim que o movimento feminista tem que fazer elas reivindicaram o espaço delas e transformou a comunidade para algo muito maior o que as PyLeads fazem no Brasil de geração de riqueza mesmo de qualificação de mão de obra você pega movimentos sociais que a gente fez pelo Nordeste você pega várias dessas mulheres estão trabalhando para o iFood para o Nubank para o JusBrasil então você gera uma mão de obra qualificada que está gerando riqueza para o país e algumas delas também trabalhando em outras instituições públicas então é realmente uma transformação melhorando os portais e depois também veio o Afropython por dentro do PyLeads que é uma eu acho engraçado que a comunidade Python ela vai embarcando as necessidades sociais do país e aí essas pessoas também trazem uma outra ótica para quando a gente for fazer as coisas então vai trazendo um outro olhar e eu sempre falo que no Jus lá onde eu trabalho hoje porque agora eu fiquei muito tempo ongueiro estava em ongue e agora estou em empresa privada estou em startup e numa visão mais capitalista da coisa eu falo diversidade dá dinheiro dá dinheiro entendeu se você tiver pessoas com ótica diferente que não tem a mesma formação como é que é da McKenzie da Poli da USP se tiver pessoas com a visão um pouco mais diferente a gente pode construir coisas melhores que atingem mais pessoas então inclusive essa semana da consciência negra hoje está tendo um evento lá no Jus Brasil que chama-se Afro Jus lá em Salvador está acontecendo lá então é uma coisa importante que a comunidade Python trouxe também mobilizou e várias outras frentes também na comunidade o que aconteceu é que a comunidade Python no Brasil acaba pautando um pouco a agenda das comunidades de tecnologia o que a comunidade Python faz depois as outras vão meio que guiando ali até pela força mas foi tudo isso que foi construído então é isso e o Brasil é um lugar também de pessoas extraordinárias eu fico tipo isso aqui era um evento em Ribeirão Preto que era o Caipira Caipira com Y de Python e aí botaram a carreta furacão no evento e esse evento era extraordinário tinha Quentão e Paçoca no Coffee Break e um evento com um nível técnico altíssimo o primeiro já trouxe o Rodolfo lá da Europa lá do Google e trouxe trazendo palestra de alto nível para o interior do Brasil que essa era a ideia também está ali o Serginho o Seocan que mandou por Brasília aqui também uma época e ali também tem uma foto que é o símbolo do Python em linguagem de sinais brasileiras Libras que aquela Amanda ali é uma pessoa surda e ela que criou o símbolo de Python ela é a criadora isso aqui é uma Python uma serpente do logo do Python e aí foi o primeiro evento foi uma Python que teve foi o primeiro evento de Python com intérprete de Libras nas palestras e ela participou depois veio a pandemia e aí a comunidade mostrou a elasticidade ali o Turicas que é o que está abraçando ele ganhou o prêmio o prêmio Dornelli Streamer e Jean Ferri que são pessoas extremamente importantes para a comunidade Python no Brasil e também Plony que eles estavam inteiramente envolvidos e o portal Brasil foi extremamente importante para poder você ter ali o compilado de casos de Covid durante o dia e foi ele que influenciou aquele tal do consórcio dos veículos de imprensa que os jornais utilizavam todos os dias para poder trazer os dados ele também é uma pessoa que ensinou muito Python para jornalistas foi uma frente que aconteceu Fernando Mazzanori também que é um professor da FATEC lá de São Paulo trouxe esse trabalho de ensinar programação para jornalismo de dados e aí depois teve uma conferência Python Brasil online pelo Discord ali StreamYard e tal e isso aqui é a foto oficial do evento online e a comunidade mostrando toda essa inovação brasileira como a gente consegue responder rápido as coisas e continuar fazendo trabalho e tal e aí eu sempre falei para a galera que mudar é difícil então o evento que eu organizei em Floripa mesmo foi um evento que teve mais mulheres na Python Brasil de São José dos Campos que foi uma antes teve 60 palestras e duas de mulheres só é uma coisa extremamente vergonhosa aí a gente foi provocada e quando eu fiz a conferência de Florianópolis 44% das palestras foram de mulheres e melhorou muito o evento a qualidade técnica e eu fiquei super orgulhoso mas aí depois alguém chegou e me falou que o evento era branco que a gente está num país com 50% da população negra e a gente fez um evento branco que doeu muito em mim porque eu tinha o maior orgulho do evento de inclusão e tal e eu fiquei extremamente decepcionado mas é isso acho que o primeiro passo para a gente mudar e entender que a gente tem que melhorar as coisas é a dor mesmo a gente tem que entender que a gente às vezes tem uma estrutura racista machista e a gente tem que melhorar isso aí então essa é a mensagem e é isso aí a mensagem todo mundo fazendo sinal de Python Libras nessa foto aí e continue essa é a mensagem de hoje valeu obrigado há perguntas a parte de comunidade é muito boa assim quando eu comecei programar fone e vi a realidade do que a gente vai desenvolver é muito bom uma coisa que eu sempre tive curiosidade por exemplo nos grupos que são definidos afropython pilates por exemplo eu sou homem e vou tentar contribuir com pilates por exemplo existe essa possibilidade ou não é recomendado sim por exemplo eu quero eu quero criar uma iniciativa plone na pilates por exemplo eu consigo eu mesmo ir lá ou eu tenho que falar com alguém que seja homem dentro do pilates vamos dizer assim e conversar para que essa ideia flua dentro de um grupo desse legal boa coisa eu acho que eu passei por isso em Florianópolis em 2016 ele não tinha pilates e aí eu fiz o primeiro evento eu criei lá um facebook e tal e aí eu puxei mas eu já fui preparado para eu sair porque o que que me passaram foi o seguinte fui orientado por mulheres falaram assim você chega e cria o grupo e à medida que elas se conectarem já vão surgir lideranças extremamente mais preparadas do que você para poder puxar aquilo ali e foi o que aconteceu porque na verdade o que precisava era uma rede de apoio entre elas para a coisa acontecer e elas saberem da possibilidade também de ter um grupo então isso acontece a outra coisa também que os grupos de pilates e afropight eles não são grupos fechados inclusive nos eventos que eles organizam pode ir todo mundo claro que tem outros mais reservados que aí eles fazem mentorias lá para se ajudar mesmo mas a ideia não é segregação não a ideia é você tem que pensar o seguinte desses grupos que eles não são bolhas eles não são para separar as pessoas eles são canais de entrada porque quando você dá uma mensagem afropighton pilates você alcança pessoas que a python brasil não alcança entendeu é impressionante tipo assim as empresas vão em cima do afropighton pedindo gente porque as empresas fazendo hunting linkedin correndo atrás para trazer para contratar não acham essas pessoas e o afropighton vai fazer um evento em porto alegre que é no sul do brasil dá 300 pessoas negras não sei como é é uma coisa é um poder de acesso então são mais canais entendeu eu penso como se fosse canos entrando assim e essa liberdade existe totalmente até eu esses dias agora estava tentando organizar um grupo de pilates lá no ocidental aqui perto no entorno de Brasília que agora não é mais em torno tem que chamar de região metropolitana está tendo essa mudança só que eu convidei tinha um coletivo de mulheres lá eu falei com elas então é tudo assim você está mais numa posição de aliado entender que você não vai liderar que você vai ajudar acho que é mais mais assim boa eu tenho e agora falando de plone é assim tem é interessante quando a gente começa com o local uma das coisas era existe uma barreira gigantesca que se chama idioma tá e é assim pra participar da comunidade e eu vejo isso já desde que eu entrei o pessoal tem essa barreira do ah mas eu não falo inglês ah eu não ou meu inglês é ruim ah não sei o que diversidade a gente teve uma palestra sobre diversidade agora na na plume conferência engloba também outros aspectos um deles essa questão do e aí como é que a gente traz pessoas que não se sente confortável em falar outro idioma e é por isso que a gente tem isso aqui né do do nós estamos falando em português vocês viram que o Steve Peirce apareceu falando em português escrevendo em português aqui a gente precisa fazer isso e a gente precisa fazer mais ações dentro de casa né você tem uma empresa eu lembro que assim conheço todo mundo que trabalha com um plano no TSE só que aí você tem toda a rede da justiça eleitoral que é enorme e a gente não tem acesso a esse pessoal e esse pessoal não tem acesso a gente e esse pessoal não tem acesso a Python Brasil e esse pessoal não conhece PyLadies esse pessoal não conhece outras iniciativas então é assim cada um aqui tem que virar um agente de mudança significa que eu tenho que devotar minha vida para a comunidade não deixa o Mário fazer isso deixa o Érico fazer isso mas se você ajuda um pouquinho e o ajudar é olha eu tenho 20 pessoas aqui que conhecem Plune quer vir fazer uma palestra vamos fazer uma palestra olha preciso de estagiário para trabalhar na minha empresa conversa com AfroPython conversa com PyLadies e por aí vai indo você vai quebrando e esse desafio é gigantesco só que assim não é uma pessoa que resolve é a hora que você coloca a semente e aí vai crescendo vamos lá mais perguntas não meio dia e oito meio dia e oito então gente vou deixar isso aqui só avisando a gente volta as duas pessoal que está online a gente volta as duas a gente vai ficar vai deixar um vídeo aqui em loop bonitinho quando terminar o vídeo em loop a gente voltou e espero vocês todos aqui as duas da tarde abraços a gente volta as duas